Cadê vocês? Já passaram o álcool em Geo 70? Cadê? Já coisaram a casa? Bora! Quarto de quarenta e não quero vocês seis mesmos andando, vamos? Lavar mão! Eu não fiz o ban, né? Com o print da live que eu fiz com o Justin Bieber não, né gente? Eu tô expondo na sala, porque chora, Johnny Russo! Ai gente, foi tudo pra minha carreira, não foi Kevin? Você está sendo abençoado pelo príncipe do Bopi? Ai gente, eu não tenho o que fazer, porque eu tava mais bonito. Vou fazer a impressão também, não sei. Olha gente, o relógio da minha amiga, como funciona? Doze horas transar com o boy, uma hora transar com o boy, duas horas descansar e pensar como vai transar com o boy, três horas pensando em rolar, transar, 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 toma água e transar com o boy. Gente, a coisa tá séria. Só faço comer. Já comi até os rebocos da parede. Já roi unha. Eu sou ansiosa. Ai, não sei. Sapatão! Que susto! Tá fazendo o que no banheiro, hein? Deixa eu ver. Tá cagado, meu Deus, que brinquedo feio! Que brinquedo falho! Cabeludo! Tá no banheiro, é, Duda? Não, ó, porque eu tô passeando no shopping fazendo compras, tá vendo, não? Que ignorância! É, lógico. Deixa eu ver de novo, vai esse sapo que você tem aí. Deixa eu ver o sapo, deixa eu ver o sapo! Vai, moleque! Mulher, raça pra esse grega, moleque, que negócio é feio. Que graça, tá bom já. Vai, deixa eu ver, é sério, vai, deixa eu ver. Ó, Álvaro, vai! Vai, fecha! Fecha, o povo vai me ver, tá errada, Álvaro! Oxi! Você promete pra mim que não vai ficar mais com ele. Ele é um embuste, ele não te merece. Eu juro, amiga. Promete? Promete. Eu vou ouvir o meu conselho. Tá bom, vai. Você vai pra onde, filha da peste? Eu vou ficar com ele. Ô, rapariga, você tá falando, tu não tá de olho não, né? Já estava com saudade de filha isso. Senta que lá vem a história. Quando eu namorava, e eu ia pra casa do meu namorado, toda vez que a gente ia pedir comida, tipo o iFood, a gente pedia pelo meu celular. E aí, lógico, que o endereço que ficava em cima logo era o da casa dele. Só que um dia a gente acabou, e eu esqueci de tirar o endereço dele, da parte de cima. Aí eu fui pedir o iFood, né? E chegou na casa dele, que eu esqueci de mudar o endereço em cima. Aí chegou na casa dele. E o motorista ligar pra mim, porque, não sei se aparece pra vocês, mas aparece assim, tipo, o motorista não tá conseguindo entrar em contato. Aí ele liga pelo número aí, que eu nem conheço. Então eu, em casa, dois dias depois do término, eu pedi uma pizza pra casa do meu ex. Eu não sabia nem o que fazer. Deixei lá se virar. Aí depois eu fico pagar uma taxa, né? De 57 reais, acho que foi o preço da pizza. E aí foi essa minha história. O dia... Vai pro meio do teu cu. Preciso de falar. Hoje eu fiz a mesma coisa, viu? Fui pedir o iFood. Aí eu tava no Rio de Janeiro, né? Três dias atrás eu fui dois. Tava o endereço do Rio de Janeiro, a pizza... A pizza. Só o disco que eu pedi hoje chegou lá. O motoqueiro de hoje que ligou pra mim. E eu não vou atender, que eu sei que eu tô errada. Menina! Olha o barulho, né? Tô sudo. Ai, não, rapaz. Quebra as coisas, ó. Ai! É. Não me agrediu, foi? Você me agressivou? Meu louco. Meu coração tá batendo, né? Papai! Tu é? A mozizinha dele na cama, gente. Olha. Uma princesinha. Papai? Papai! Já se dirigilizou hoje? Sai daqui. Vai com isso pra lá, se eu sou. Já usou a máscara hoje, você? Já lavou as mãos? Sai com isso pra lá, rapaz. Você é do grupo de risco. Você é idoso. É. Eu digo que já usou. Você precisa se cuidar. Quem é o idoso que você vai falar? Não é pra você diga. Fale. Você parou de gravar o dele? Fale. Fale se vai ter coragem. Vai com isso pra lá. Fale se vai ter coragem. Ah, eu vou lá com isso pra lá, rapaz. Pia-deira. Minha máscara! Minha máscara! Minha máscara! Pai, eu acho que você pegou um vírus. O cabeção vírus. A sua cabeça, na cabinha, é maior. A sua é pequenininha, a sua cabeça. Ah, coisa vinda. Papi, o camelo tem duas corcundas. Vai pra lá. Papi, o camelo. Não, não tem corcunda porque papi é um cavalo. Ué! Vai pra lá, Alva, com isso, rapaz. Deixa de brincadeira. Que sovaco feio. Sai pra lá, rapaz. O seu sovaco é muito feio. Por que essa mamila é tão grande, hein? Vai pra lá, Alva. Achou que eu tinha sumido, né? A gripe suína voltou. Vamos, vai pra lá. Hum, tá fazendo o quê? Lasanha! Bota uma pinha. Saia do ar. Não, Alvaro, não. Graça nenhuma. Olha, me dá vontade de jogar na sua casa. Sinceramente, dá vontade. Não se faz, não, isso não, Alvaro. Deixa de novo. Gera, sai daqui. Rapaz, um negócio que ninguém sabe. Nem lavou. Enfia na comida, vá. Saia, papai. Deve para o navio. Já abaixa você. Então agora é botar álcool na lasanha. Vai, sai daqui, pelo amor de Deus. Ô, Maria Eduarda, leva esse menino, vá. Sai. Tchau.